Abertura Vem Tito Aragano Vem Tito Vem Tito Aragano Minuano que geme Quando a noite cai Gelando até a alma Quasca que vai Que vai, que vai, que vai Vem Tito Vem Tito Aragano Vem Tito Vem Tito Aragano Vem Tito Aragano Vem Tito Aragano Vem Tito Vem Tito Vem Tito Vem Tito Aragano Vem Tito Vem Tito Vem Tito Aragano Vem Tito Aragano Peitito Aragão Minuando o que jane Quando a noite cai Chalando até a mar Do Guasca que vai Que vai, que vai, que vai Vem Tito Vem Tito Aragão Vem Tito Vem Tito Aragão Vem Tito Aragão Vem Tito Aragão Vem Tito Aragão Vem Tito Aragão